Não, realmente, mas a Débora é muito divertida mesmo. Você sempre foi divertida, espirituosa, inteligente, ao extremo, né? Que essa cabeça é inteligente. Eu lembro uma vez a Rita, Rita Lino, estava gravando, não lembro qual era o LP, e o Paralamas estava no estúdio lá, foi lá visitar e tal, e tinha um deles que gostava de mim, que eu não sei quem é. Eu sei que ficou aquela conversa e tal, eles saíram, como ninguém falou comigo, mas me olharam muito, eu falei, então, por que os caras não chegam em mim? Quando eu quero alguém, sou eu que tenho que tomar frente. Só interromper, era do Paralama? Paralama Sucessa. Um deles, eu não lembro, é, na época. Na época, eu sei. E aí ela me disse, é porque toda mulher que fala muito bem, se expressa muito bem, com muita rapidez, assusta, isso afasta. E até hoje eu não sei se foi isso ou não. Os caras pagavam, o pessoal pagava muita paixão para você? Muita gente pagou paixão para a tua, não é? O que é pagar paixão para a gente? Pagar paixão é sofrer, é correr atrás, é ficar insistindo, insistindo, insistindo. Cortejar. É cortejar. Não, não. Cortejar sim, mas ficar indo atrás depois, não. Eu acho que eu era meio, não é não. Tu era meio bicho grilo, assim, de, porra, não quero, não quero, papá, e tal. Tu deixou o Paulo Iberatã sozinho na mesa, com uma garrafa de champanhe, ele gastou todo o salário dele naquela garrafa de champanhe, nem um beijo você deu na boca dele. Não. Então você, pô, tu foi cruel. Foi. Tu foi cruel. Tu se arrepende, não se arrepende? Você acha que você podia ter feito um glúzinho ali, um iaia? Eu não me arrependo, porque na época, tentando lembrar como eu era, era a minha maneira de ser honesta, dizer, ó, não vai rolar, não vai dar, não tem clima, não deu. Cortou logo a parada. É, é. E quem teve sorte nessa época contigo? Nesses galãs aí, quem é que teve sorte? Ele quer descobrir seus namoros, seus flirts e namoros. Olha, está aqui de plantão, olha quem está de plantão. Léo Dias, fofocalizando, teve fome, está tudo aqui de plantão, para saber quem foi que teve a sorte de te namorar, de, de repente, se envolver. Tem um... Bem, Juca de Oliveira já soubemos. Juca de Oliveira foi o Felizardo. Toninho. O Toninho, o nosso Antônio Marcos, mas aí teve um filho, casou e tal. Eu estou dizendo aquelas paixões de novela que você contracena com... Não rolou. Nunca rolou assim? Nunca namorei um ator. Um colega que estava acontecendo, um par romântico, por exemplo. Porque às vezes acontece, né, Débora? A gente agora falando sério, às vezes as pessoas se envolvem, né, com o seu parceiro de novela e casa, às vezes é casa. É normal. Vem um grande amor. É, às vezes até dá certo, né, Dias de Glória e tal. Exatamente. Mas a maioria das vezes não dá, né? Às vezes dá, não dá, mas não dá. Dá, mas não dá. Às vezes dá, mas não dá. Às vezes dá, mas não dá. Mas não dá. Se ilude, pá e tal. Você nunca, pá e tal... Não, é engraçado, não, não. Nunca se envolveu. Não, aqueles beijos são técnicos, aqueles beijos, aqueles beijos são técnicos. Daquela época. Agora também... Beijar bem em novela é o que você espera do seu parceiro. Que ele não babe, né, que não seja aquela coisa molhada, aquela saliva com a qual você não tem intimidade, e que ele não enfie a língua na sua boca, né? Viu, Sérgio, mano? Ele acha que... Só fiz isso uma vez, porque não sabia beijar. Quem beija bem é quem... Você entreabre um pouquinho assim, e o outro entreabre os lábios também, e você parece que, ó... Parece que está beijando e não... Mas não está. É. Mas algumas vezes fizeram e eu criei problema. É mesmo, né? Ah, é, porque atrapalha, caramba. Atrapalha. Você está ali, de repente vem aquela coisa... Quem é ele? Oi. O cara meteu a língua... E você se afastou assim... Eu saía. É mesmo? Quem que era esse cara aí? Eu tenho vontade de morder. Quem que era esse cara aí? Quem que era esse? Ah, fala pra gente. Ah, para, que a gente está aqui... Pô, fala pra gente. É legal a gente saber. Você já passou tanto tempo. Fala pra gente. Quem foi esse galã que botou a língua e tu falou... Não bosta a língua. Ah, fala. Não posso falar, ele não merece. Fala, fala, fala. Luiz Gustavo. Aê, nosso Beto Rockefeller. Foi justamente em Beto Rockefeller. Beto Rockefeller, eu adorava ele. Foi justamente nosso babá. Mas foi uma vez só. Nosso babá. Também é a primeira vez que o cara vai beijar, ele não sabe como você é, você está esperando um beijo. Cada um beija de um jeito, né? É verdade, é verdade, é verdade. Que, aliás, foi um grande sucesso que vocês fizeram ali. Foi uma novela que marcou na tupi, né? O texto era do Cassiano, do Braulio, e foi o primeiro anti-herói brasileiro das novelas. É verdade. Foi a mais moderna. Eu acho que a novela foi antes de Beto e depois. É verdade. Mudou, né, ali. Mudou. Eu estava falando do Beto Rockefeller original, né? É. Eu vi essa novela, eu era garoto. Teve outra? Foi sensacional. O Beto Rockefeller era o cara... Meu irmão, o Luiz Gustavo. Bicho, essa novela parou o Brasil. Olha o elenco que tinha. Não parou o Brasil, eu me lembro disso que eu era garoto. Lucas Costa, Maria de la Costa, Marília Pera, Ana Rosa, Plinio Marcos. Bet Mendes. Irene Ravage, Bet Mendes. Nossa, que elenco é esse, né? Rodrigo Santiago. É o Olimpo. É o Olimpo. Para quem não sabe, o Beto Rockefeller era aquele cara que mentia ser rico, né? Isso. E dava sempre um jeito de aparecer com os carros, com o seu site, ia conquistando todo mundo. Foi uma novela sensacional. Foi lá que eu conheci o russo que eu casei. Ah, foi, mas... Na novela? O que ele estava fazendo nessa novela, o russo? Ele era ator? Amiguinho do Beto. Ah, ele era um ator. Amigo do Beto. A gente conheceu o russo e falou que eu vou casar com esse russo. Agora entendi. Agora, o que aconteceu nesse casamento que foi tão engraçado, que eu estava conversando com a Karina, eu falei assim, foi umas coisas engraçadas, que eu estava conversando com ela, assim, sobre uma coisa engraçada. Ela falou assim, olha, o casamento dela com o russo foi uma coisa tão... aconteceram umas coisas tão engraçadas, que aí eu falei, eu vou perguntar para ela, o que aconteceu de engraçado lá? A Karina é louca de ter contado isso, porque daí eu vou ter que falar do pai dela. Fala. Será que o Roberto não vai ficar bravo? Claro que não, pô. Não, a gente depois, o Roberto... Ah, não, vem me dar bronca. Não, pode falar. Depois dá o Instagram do Roberto. Depois dá, 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 fala, 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 ela falou assim, aconteceu tanta coisa engraçada, foi uma coisa... É que eu e o pai dela, a gente tinha no joque, escondido da mãe dela, que já era namorada. A mãe da Karina conheceu o marido dela, o pai da Karina, no colégio, no Keller, colégio interno, foi o primeiro namorado e único. Uau. Caramba, hein? E até ele morrer, é. Ela só conhecia ele. Que louco, foi sensacional. Um encontro. Mas ela tinha uma irmã safada, né? A mãe dela... Não, é, tinha uma irmã safada. É, uma irmã safada. Que era tudo, né? E eu e o Roberto, a gente era muito amigo. E a gente ia no joque, escondido. E o Vladimir tinha muita raiva desse homem. O Russo. E ele não sabia que era com o pai, que era com o namorado. Seu cunhado. Com o meu cunhado. É, com o meu cunhado, é. Então, uma vez, o pai dela parou para descer em casa, parou o carro, desci. Era uma subida, a Bruxelas. O Bradinho, ele saiu feito louco, perseguindo ele. Meu Deus. Eu não imaginava. O Roberto era a pessoa na família que contava todas as histórias, sabia de tudo. E tinha muito bom humor. E morriam de rir. Ele sabia todos os meus podres. Então, era ele que contava. Então, eles ficam todos sabendo da minha vida, porque o Roberto contava. Entendi. As coisas que eu aprontava, ele contava tudo. E, no caso, sabe o que aconteceu no casamento lá, que foi uma loucura? Você teve alguma coisa que acontecia no casamento? Não. Eu casei, né? Aí, é ruim, porque... É, trabalhar... É. Tá bom. Aí aparece um filme para eu fazer no Rio Grande do Sul. E aí, ele não estava trabalhando. Não, vai, vai. E minha mãe vai junto. Mandou a sogra para me vigiar. Que isso? Aí não deu bom. Aí não deu bom, né? Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Eu arrumei o namorado para a sogra ver. Quando eu voltei do filme, e a sogra, a dona Vera, é uma mulher maravilhosa, não falou nada para ele. Mas eu voltei, ele estava com hepatite de cama, amarelo. Eu lembro que eu cheguei e falei assim, olha, eu não te amo mais, fiz as malas e fui embora. Que isso? Eu ia embora. Tu era radical, né, Bicha? Eu era, eu era. Eu era. Eu tinha personalidade. O trabalho não era legal, tinha ciúme, mas tinha que trabalhar com a mãe do lado. Eu queria ter filho, casei para ter filho, ele não queria ter filho. É ruim. É, muito nova para não ter filho. Tchau, boa hepatite. É, boa hepatite. Curta isso. Arrumou o namorado lá no sul, arrumou o namorado no sul, jogou um iê-iê e... Namoradinho, eu acho que foi mais para terminar a coisa, não. Só para arranjar um motivo. Namorado que não durou nada, é um bom motivo. E aí... E aí... Ou... Transcrição e Legendas Pedro Negri